Música Salve, salve galera Mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2020 Mais um vídeo aqui da nossa grande Master League no Lenda Vamos hoje galera pra uma possível rodada dupla Porque teremos aqui o jogo de volta contra o Paris Saint Germain O placar no de ida foi 3x2 aí pro Newcastle jogando em casa E agora o jogo de volta lá em Paris galera Lembrando que essa é a reedição da final da Champions League da última temporada Onde o Newcastle venceu o time do Paris por 3x2 também E vamos agora pro jogo de volta galera Se eu ganhar ou perder em tempo normal pessoal Teremos também aí o jogo contra o Southampton Válido aí pela Premier League E pra você maldito que está aí acompanhando Deixa o seu like, se inscreva no canal E tira a mão do pingulim pra mandar também o seu comentário Galera, na Premier League a situação continua muito complicada O Newcastle tá em terceiro lugar Atrás aí de Arsenal e Liverpool Arsenal e Liverpool tem um caminho duro pela frente também Tudo pode acontecer na Premier League E vamos lá então galera Pra nível lenda O jogo aí de 10 minutos contra o Paris E eu dei aqui uma pequena mudadinha na tática tá galera Eu só mudei a questão de posicionamento dos jogadores É... notícias péssimas aqui atrás né O Monteiro no vermelho Vai ter que entrar Vermalhen E o X12 também no vermelho Vai ter que entrar o Gomes No lugar dele pessoal Rafinha volta aqui pra lateral direita E a dupla de ataque Chuhan e Haaland galera Vamos tentar Colocar aí uma dupla de ataque Com bastante força física Fica aqui a nossa torcida Pra que o... Pra que o Haaland volte a jogar Bola né galera Porque ultimamente ele rasteja em campo Me lembra muito o Fred em 2014 Tá muito mal da vida aqui o Haaland Então nós vamos tentar aqui Essa... Essa proeza né galera Olha Vamos posicionar desse jeito aqui ó Eu quero fazer um bagulho Que a Konami olha e fala Meu Deus esse cara está louco velho Vamos lá Eu quero pôr um treco doido aqui Tá aqui o Chuhan E o Haaland então na dupla de ataque É... deixa eu colocar também O Raiden de defensivo Vou colocar o Raiden aqui de defensivo Eu vou colocar até o Rafinha de defensivo também né Porque é o seguinte né galera Esse jogo aqui ele vai ser Um jogo bem dramático né Por causa que Nós perdemos de 1x0 já era né Então o placar agregado aqui Vai contar bastante E vamos lá então Pra Paris contra Newcastle né Se a gente conseguir terminar esse jogo aqui No tempo normal Nós vamos pra segunda partida aí Contra o Southampton Que também é um aniversário duríssimo A... a temporada Essa aqui é a última temporada tá galera Da Master League no PES 2020 Já estamos todos aí Nos preparativos pro PES 2022 né Apesar que vai ser uma DLC Mas é um novo jogo né pessoal Então vai ser uma nova Master League depois No PES 22 Aliás eu nem sei se essa daqui Vai... vai dar pra continuar também Depois que o jogo mudar né E vamos lá Pelo menos até a data que eu tô gravando Isso a Konami não disse ainda O que vai acontecer Com a Master League Com o MyClub Aqui do PES 20 né Tá ali os dois times hein Haja coração pro Newcastle Uma temporada Que o time vai tentar se erguer Vai tentar É... se achar de novo né galera Uma temporada Que tá acontecendo Muita coisa estranha Muita apelação né Qualquer coisinha Qualquer piscada que eu dou Realmente o gol sai rapidão pra eles E tá aí o Paris né Com um ataque muito potente Neymar, Cavani e Mbappé Andréas Pereira e o Fekir De Jong no meio campo Esse Paris Saint Germain Aliás é melhor do que aquele Paris Que eu enfrentei Na última final da Champions E tá aí o nosso time né Esse time aqui que Esses pobres coitados Que estão aí né Dando sangue em campo Vamos ver o que eles fazem aí galera Vamos lá Thuram e Haaland Uma dupla Que nunca acho que jogou junto aí Só os dois Já começa errando o passo ali O time deles com o Haaland Toca o Haaland ali pra Thuram Vai tentando levar O Thuram consegue Quase que ele passa pela zaga Vou jogar na mentalidade aqui Azul Vamos lá Que o Paris tá na vermelha né Olha o Paris chegando aí com o Cavani Rapaz hein Tentou dar um corte ali O Cavani Olha o Thuram entrando Talvez o Thuram Seja um dos caras Que salvem o time na temporada É um jogador Muito bom Toca a bola Balder Ah Tentei cortar né É difícil um jogo de futebol Também que não dá pra dar um drible né galera Ai ai Complicado viu velho Vamos lá Rafinha Toca a bola por aqui Vamos lá Vem pra cima aqui o Paris hein Olha o toque por dentro Cavani sobe lá em cima Olha a comida de rabo Que o Nubel tá dando na galera hein Você que está aí meu amigo Tira as crianças da sala hein Pela primeira vez Os palavrões não serão da minha boca O time tá meio puto velho Vamos lá Sai tocando aqui o Gomes Gomes Pra Vermael Balder É galera Eu vou ter que fazer um jogo aqui Um pouco diferente Toca a bola Balder Vem pra cima Consegue entrar Conseguiu entrar na área Olha ali o Balder Cruzou pra ninguém Haaland Vai tentar brigar por ela Neymar Quem vem ali é Rafinha pra desarmar O Neymar tentou até desarmar ele hein Toca a bola aqui o Newcastle Olha o passe Tio Han Haaland Tocou Balder No chute O goleiro pega Na pontinha do dedo Olha ali o goleirão Espalma Aí mano Vamos lá Olha uma jogada Faz tempo que eu não consigo fazer uma jogadinha boa dessa hein Meu Deus Será que os ventos estão mudando Ou a Konami está dizendo Aproveita otário Vai Aproveita Vai Bateu o escanteio por ali Olha a jogada Pra fora Cabeçada Passa perto hein Bom Estamos dando uns sustos neles ali Por enquanto o Newcastle Naquela proposta de ir no contra-ataque E tocando ali o Paris Pode vir Paris Pode vir Kurzawa Neymar Olha a jogada por cima Eles dão um jeito de entrar Tira a bola ali O Tá A bola volta pro pé deles Vai, vai, vai Tira ali o Rafinha Fica cercado aqui Fica cercado aqui o Dela Cruz Não foi falta juiz Pelo amor de Deus Cara Toca ali o time deles Vem que vem o Rafinha Pra marcação de novo Rafinha na marcação Lançamento ali Lançamento ali pra Balder Pega a bola aqui O Balder vai levando Ah, um passe Passe de merda Que esse cara dá Viu, mano Pelo amor de Deus Vem que vem ali o Mbappé Deu de letra, hein Deu de letra Olha o Neymar entrando ali Cavani É perigo Chutou Pega na zaga E sai Por enquanto Um jogão de bola Um salve pra galera toda Vamos que vamos Haaland Tá ali dentro da área Pelo menos o Haaland Vai tentando ali Se reerguer Dentro do clube Vaiado A torcida xingando Cornetado A temporada toda ali O Haaland Pega na zaga Vai rápido Tocou a bola Haaland Vai levando Não sabe carregar uma bola Esse inútil Vem pra cima ali o Balder Pega na velocidade o Balder Vai levando no contra-ataque Vai, vai Nossa Não dá tempo de jogar, mano O que que aconteceu? Ah, ele fez Deu falta a minha Ah, meu Deus Ah, não, cara Ah, ah Beleza Vamos lá 30 minutos Sai tocando ali O juizão Haaland Opa Recupera a bola Aqui o Tio Han Recuperou o Tio Han Vai Ó, louco Velho Foi falta Agora sim, né Foi falta ali Tomou a voadora Nem cartão Juiz dado Olha Deu na canela Do Haaland Filho O cara já não é muito bom Você ainda Bate nele, velho Vai pra bola Ali o Delacruz É a chance É a chance Delacruz Delacruz 1x0 1x0 Nas cobranças de falta Delacruz Ah, vamos lá Agora eles vão vir Mesmo Faz o gol Ali a torcida Comemora Torcida que fretou Pirou a couve Para ver o seu time jogar E estamos todos Na torcida Aqui pelo Newcastle O time tentando Se reerguer É uma temporada Duríssima Tocou a bola De novo Ali o Paris Tá meio perdido No jogo Ali o Paris Tio Han Olha o passe Vem o Balder Vai, Balder Vai, vai Tira uma Cacaradinha Isso Balder Passou no meio De dois Costurou Balder Ó, louco Velho Carrinho Nele Ó o Juizão Para bater papo Olha lá Aí sim Juizão Aí sim Juizão Parece com o Centurião Aquele jogador Deu um carrinho Ali, olha Não aguenta um drible Essa Konami Vai bater A falta ali O Delacruz É uma cobrança Muito difícil Correu Delacruz 36 minutos De jogo No agregado 4x2 O time do Paris Precisa fazer Dois gols Agora em cima Do Newcastle Olha o TAC Vermalhe Ai, caralho Eu não acredito Nisso, velho Vamos lá Vai, vai Toca a bola Por aqui Balder Vai, vai, vai Recebe aqui O Tio Han Ah, não Nossa Para variar, né, galera Aqueles domínios Com a canela Do Haaland Aquele domínio Que eu adoro Aquele domínio Que revela O pior de mim, velho Vamos lá Tenta o passe Aqui, é Haliu Toque Lá vem o Paris Tio Han 43 minutos O Paris Vai ter que Vim para cima Vai ter que Soltar o time Olha ali Olha só a bola Que eles perdem Nubel Defende Faz ali a defesa O Nubel Bateu para frente É isso aí Pensou na sogra Meteu o pé na bola E vamos lá 46 minutos Tenso, hein, galera Olha O Haaland Está cansado ali Porque eu nem coloquei Pivô contra-ataque Nele Eu estou querendo Mais do que Se infeliz Corra mesmo E bora Para o segundo tempo Vamos lá Newcastle Paris Saint-Germain Uma trajetória Turíssima Do Newcastle De novo Na Champions Ah, não Vem para cima Ali do Baldé Olha a jogada Baldé Vem para cima Vamos lá Ai Belo passe Ali para Tchurran Já fui marcar O outro zagueiro Ali Vai que ele toca Vem que vem Fekir Olha a jogada Impossível Essas faltas Lá vem o Paris De novo Vermalha É isso aí O time está jogando bem Galera Está jogando bem Não é aquela situação Que se diga Nossa, que time Mas estamos indo É o que dá para fazer Vem que vem lá O De Jong Esse cara não perde Uma bola Velho Esse tal de De Jong Você não consegue Tirar uma bola Do pé dele Olha o Haaland A inutilidade É tanta que ele não corre Vamos lá Velho Toca ali por cima O Newcastle Andrés Pereira Tocou por cima Defende o Nubel E ainda consegue Sair com a bola Está bravo Ali o Cavani Está putaço Ali Olha Quem virou Atacante Aqui foi o Marquinhos Virou atacante Marquinhos Que ajeitou De cabeça Aliás Balder Falta Deu a falta O Juizão Vai bater papo De novo Vai dar uma conversada Pedir o zap Para o jogador Eles negociaram Ele me mandou Nude Que eu não dou cartão É isso aí Parabéns Juizão É isso aí 56 minutos Toca ali Com o Gomes Olha o Ta Dela Cruz Prende ali no corpo Vem para cima Vamos lá Graça do cara Olha Difícil de sair deles O Rafinha Vem para dar apoio Aqui Toca a bola Olha o Haaland Entrou na zaga Haaland Chutou em cima Defende ali o goleiro Vai dois na bola Ninguém pega Recupera aqui o Mbappé Tocou Balder Vai, vai, vai Recebe a bola por aqui Olha o Haaland Olha Parabéns Você realmente Está bem A gente percebe Que está bem Isso aí É sinônimo De um homem Do que? Um homem Que ligou com a mulher Ligou com a mulher E começa a fazer Só bostas Impressionante Isso são problemas Conjugais Não é possível O jogador Que foi artilheiro Da temporada passada Agora ele dá Um chute desse Não é possível Isso Vou dar uma lida Nos tabloides Tem alguma coisa Olha a jogada Toca a bola Por aqui Tenta o passe No Haaland Balder Bola sai Deixa eu mudar Galera Deixa eu mudar Vai sair o Haaland Parabéns Colocar Depay Para jogar Aqui no ataque E vai entrar Também Almiron Ele mesmo Saudoso Almiron Está jogando pouco Na temporada O Almiron Talvez seja por isso Que o time Tenha se ferrado Tanto Só que o Almiron Caiu muito De overall Muito Bateu a velhice Já no Almiron Já começou A procurar Corega Nas farmácias O nosso querido Almiron E vamos lá Vem tentando o passe Andrés Pereira Rafinha Desarma a bola Vem para cima Ali o De Jong Tira de novo Ali o Newcastle Vem que vem Almiron Vai levando Almiron Não sei cara O passe desse jogo Está horrível Eu não sei o que acontece Está muito ruim Tocar a bola Nisso Olha aí Não sei Está uma merda Isso Eu não sei Depois que atualizaram Esse jogo Está terrível Eu vou tocar a bola Cara Você mira A bola Não vai Cara Sai tocando curto Aqui o Neymar Isso aí Tá Vamos lá Mano O que aconteceu Ali com o Neymar Que eu sozinho Cara É isso aí Juizão Assim que eu gosto Vocês viram isso Galera O Neymar Estava com a bola No pé Ele que eu sozinho Olha lá Eu vou mostrar de novo Esse lance Daquelas tosqueiras Que acontecem no footrock Olha aí Ele caiu sozinho Com a bola Ele estava indo Olha lá o Neymar Olha Que bosta Ele furou a bola Ele furou a bola Furou a bola Que que é isso O Konami Olha lá Meu Deus Doece A Konami Que eu conheço Olha lá Chutou o vento Ali o Neymar O juizão pegou E deu a falta Da bola Deu a falta Ali da bola Em cima do Neymar Um lance Para os anais Do footrock E lá vem o Cavani E tira a bola Daí Time Guimarinha Empata o jogo Tava na cara Tava na cara Tem que ter uma razão Aquela falta Tá na cara Olha lá Olha lá Se a bola não varou o goleiro Vamos ver Olha lá Jogador na bola Aliás Quem é esse jogador Ah é o Raiden Cabeceou ali o Cavani Aí ó Aí galera Aí ó Aí ó Varou Tá vendo Varou Varou o braço Aqui do cara Olha lá Olha lá Ó A bola entrou No braço Do cara Mano Aí ó Era pra pegar No braço Do cara E sair Lógico Aí varou O braço Desviou Por baixo Do goleiro Que palhaçada Ai ai Vamos lá Vamos ver O que nos aguarda Paris Saint Germain Agora se conseguir fazer outro gol Elimina o Newcastle Olha o Tio Han E não acontece nada Né Juizão Absolutamente nada 75 minutos Tira de cabeça aqui Vamos lá Raiden Tenta o passe De La Cruz Vem pra cima Prende um pouco a bola Ali o De La Cruz Falta em cima dele Cara do céu O Juiz vai conversar De novo Velho Que que é isso Cara O cara Deu um carrinho Pra arrebentar O jogador Mano Olha Ah Tem a dó Velho Que que é isso Pô Isso aqui não é mais futebol Não Isso aqui é UFC Velho Filho da mãe Olha Olha É só rachada Mano Que que é isso Vem pra cima ali o Neymar Eu não posso dar carrinho aqui Contar porque ele tá amarelado Olha lá Rachou de novo Cavani É só Madeirada Meu amigo Bateu pra frente ali o Nubel Depay Cadê meu time Velho Cadê Corre todo mundo Da bola Tá ali o Cavani Pega a bola O Neymar A bola sai É apelação Ao extremo Cara Sentiu Ali o jogador Deles Né Vamos lá Escanteio 83 minutos É coração Na ponta Do dedo Sobe Sobe Tira Tá parado Ali o jogador Tira de novo E a bola sai Depay Filho da mãe Vamos lá Olha aí o Delacruz Consegue Consegui vir aqui atrás E desarmar o Delacruz Olha o Depay Vem pra tentar ligar o contra-ataque Depay Tocou lá no Almiron Vem levando o Almiron Pelo lado Almiron Invade a área E o cara Pega o Almiron Na corrida Não tem o que fazer Sinceramente Vai vai Vamos bater Vamos bater Cartão amarelo Ali pro Tha O Tha Não tava amarelado Não Eu achei que ele Que ele tava Mas não tá não Cartão amarelo Pro Tha Ali em cima Do Neymar Falta Vai bater o time deles Olha o Gomes Passa por todo mundo Quatro minutos de acréscimo Falta muito pouco Pro Newcastle Passar pra Quarta de final Vermale Que passe Olha o Almiron Valente Almiron Carrega no braço Vamos lá Vem pra cima ali Depay Tocou Almiron Protege a bola Esse Almiron Que eu conheço Segura aí filho Segura Segura Dá uma zoada Que se chucrute Vamos lá Vamos lá Sai com o bolo E tudo E acabou 1x1 Termina o jogo Newcastle Passa Num jogo Duríssimo Galera Pelo amor de Deus Que que é isso Os caras começam a dar pancada Pra todo lado Não acontece nada Com eles O Newcastle Consegue a classificação Pras quartas de final Um sufoco desgraçado Melhor em campo ali Foi o De La Cruz E é isso aí galera Passamos na raça Barcelona passou Real Madrid Sporting Ajax Atlético de Madrid Chelsea ganhando a Juventus Locomotive ganhando o Bayern de Munique E o Newcastle Tira no agregado 4x3 O Paris Saint Germain Sofrimento total Newcastle Tira o Paris Pela segunda vez Na história Aqui da Da Champions E vamos ver Se o time Vamos ver Aliás Quem é que eu pego Nossa Real Madrid Galera Newcastle Real Madrid Sporting Atlético de Madrid Ajax Locomotive Barcelona Chelsea Meu Deus do céu Mano Que que é isso O Real Madrid Que aliás A gente já enfrentou Na temporada Perdemos E empatamos Com eles né Vamos lá galera Bora então Para o segundo jogo Da noite Solte Hampton Newcastle Cara Pelo amor de Deus Ainda bem que eu passei O Kadiri Vai entrar Aqui no lugar Do Do Raiden Deixa eu dar uma moeda Aqui O Gomes Ah é O X12 Tá expulso O X12 Tá fora Por 3 jogos Na Premier League E agora Eu vou colocar Aqui galera O Ali E o Haaland Vamos colocar O Haaland Agora de pivô Contra ataque Para ver se ele Faz alguma coisa Mas está difícil A temporada Para o Haaland Mesmo Ele está jogando Muito mal E vamos lá galera Solte Hampton Contra Newcastle Mais um Daqueles jogos Fundamentais Na temporada Eu torço Para que dê Tudo certo Devia ter até Olhado a tabela Antes Para ver Quem que o Arsenal E o Liverpool Iam enfrentar E vamos lá galera No próximo episódio Nós vamos ter também As aventuras Na seleção brasileira Nós vamos pegar Holanda E mais alguém Aí No próximo episódio Abração Para todo mundo Essa aqui É a grande Master League No Lenda É galera No PES 21 Com quem Que a gente vai Aliás No PES 21 Nós vamos ter Outros técnicos Também Está confirmado O Giggs O Guardiola E o Lamper Para Master League Eu até achei legal Esse negócio Do técnico Vamos lá Eu devia ter Uns técnicos Meio folclóricos Já começa O jogo aqui Então Solte e Ré Devia ter O Filipão E o Murtosa Viu que legal Se não fazer Uma Master League Assim Aí a tática Do time É 20 volantes E 1 atacante Vamos lá Vem para cima Aqui Basel Air Toca a bola Por aqui Olha o Haaland Já arma o jogo Lá na lateral Ah Tentei roubar a bola Solte e Ré Daqueles adversários Encrespados Também Tá Fica ali com ela Haha Desarmado Ali Olha o time Dele chegando Basel Air É só Rachada Velho Toca aqui De La Cruz Consegui ficar com a bola Ainda De La Cruz Toca a bola Ali Vem para cima ali Olha o Haaland Que isso cara Que porra é essa mano Cotovelada Que comando é esse Esse comando aí Não tem não Olha Uma cotovelada Na cara Do Haaland Velho Olha lá O cara fez até O movimento Do cotovelo Não pode Velho Não pode Não pode Vem a pôr as regras Do Pride Então Tem que ter Valeu Chute na cabeça Aí tudo bem Vai bater ali O De La Cruz Vai para a bola De La Cruz Está lá Meu amigo 1x0 Para o Newcastle Ai Pode bater Pode bater Bate que Bate que eu gosto Vamos lá 1x0 Para o Newcastle É isso aí galera Mais um gol Do De La Cruz Golaço Hein 1x0 Para o Newcastle No próximo episódio A seleção brasileira E na final Da temporada Talvez o último Campeonato No PES 20 A Copa América Com o Brasil Vai ser o último Tocou a bola Por aqui Vamos lá Kadiri Balder Vem para cima Aqui o Balder Tocou ali No Mohamed Basuer Rafinha Ai Tentei o passo Pelo meio Tomar cuidado Aqui o Rafinha Olha o jogador Saindo lá Nas costas dele É isso que é Foda Você tem que Ver galera Tudo que está Acontecendo no mapa Por isso que Esse jogo Pessoal Você vai jogar Ele cansado Você toma uma sova É muita coisa Para ver Ao mesmo tempo Cara Haaland Toca a bola Por aqui Balder Ah Que dominado Balder Parabéns Dominou a bola Que nem as nádegas Ali o Balder Vamos lá Rafinha O cara Subindo nas costas Do Rafinha Ali de novo O lançamento E a bola Sai 21 minutos Newcastle Tentando ali A ressuscitação Na Premier League Será que dá Galera Rafinha Coloca a bola A bola por aqui Vai Vai Ganha lateral Ali o Delacruz Quase morrendo Ali para manter A bola no pé Lá vem o goleirão Bateu para frente 24 Nossa senhora Aliás O próximo episódio É seleção E no outro Já é Real Madrid Agora a Champions Vem com tudo Balder vai levando Tocou Balder no Cadire Recebeu ali O Haaland Vem na velocidade Ali Defende o goleiro Chuta Olha o goleiro Espalma Pelo menos Está melhorando Aqui o nosso Grande Newcastle Bateu ali O Delacruz Sai de soco O goleiro Nossa Agora eu cruzei Tudo errado Ficou cruzando Manual Galera Cruzei Que nem o Toba Meu amigo Agora a culpa Foi minha Mesmo 29 Minutos Vem tocando Aqui o time Deles Tem que tentar Fazer mais um Golzinho Aqui o Newcastle Para dar Uma tranquilidade 1x0 No Lenda É um placarzinho Que Né meu Olha o Balder Haha Não tem jeito Tentei dar o Bote ali Monteiro Balder Tocou No Haaland Olha o Haaland Ai o lançamento Quase que chega Ali no Ali Você que está Aí meu amigo Fecha as janelas Trovoadas Hoje Que o Haaland Tentou um passo Dele Um triângulo Vamos lá Vem para cima Ali o Souty Hampton Tentou E quase acertou Tentar Ele tenta Sempre Mas o passo De triângulo Parece mais um lançamento Com bolinha Né velho Vem para cima Ali o time Deles Ai Mobile Que defesa Que velocidade Do ataque Do Southampton Olha Nossa O cara já domina Girando Vem É Não teve como Passou Reto Ali o Gomes Sai tocando Curto O time Deles Tem como Você roubar Uma bola Cara Você rouba Uma bola É falta Que que é isso O contra Ataque Que eu ia ligando Galera Olha Nem relém No cara Mano Pelo amor De Deus Vem para cima O Southampton É loucura O tempo Todo Nossa Passa Perto Está tocando Aqui o Nubel Vamos lá Gomes Para Monteiro Monteiro Toca a bola Ali Vem trazendo Ali O Basuera Olha A jogada Por aqui Halady Tenta Trazer O Halady Não consegue Mohamed Tocou No Ali Não consegue Ganhando o corpo Ali O Ali Tomar cuidado Agora Adiantou Muito Ali A zaga Lançamento Longo Olha Não Perdoa Meu amigo Você erra Ele joga No teu erro Gomes Isso Gomes Vamos lá Desarma O Gomes Ali Vem ligando Contra Ataque Vai Sobe Sobe Cara Subiu Ali O Ali Defende O goleiro Fim Do primeiro Tempo Por enquanto Um bom Jogo Por aqui Deixa eu Dar uma Olhada Aqui Galera É Tá até Que bem O time Tá jogando Bem Vamos lá Bora pro segundo Tempo Ai Ai Começa Aqui a treta De volta Torcer Pra ganhar Aqui Torcer Pros outros Resultados Também Ali Tocou Aqui Dela Cruz Olha o Passe Haaland Chutou Ali O goleirão Tá pegando Tudo Também Chutou De direita Ali O Haaland Vamos lá Vem pra cima O time Deles Lá Vem o Soutin Hampton Rafinha Da combate Não chega Vai 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 Tira a bola Dali Ai 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 Lá Vem Lá Vem o Time Deles Tira Ali O Gomes De novo A jogada Por cima Sai Tocando Ali O Nubel Olha O Haaland E ele perde A bola É impressionante Cara Vamos lá É impressionante Lá vem o time Deles De novo Na jogada Tá doido Jogador Tá ele A bola Ele erra O domínio Da bola É inacreditável Se jogar Um tatu No pé dele Ele domina Porque a bola Eu acho que ele não Sabe dominar mais Não é possível Isso Vem no toque Aqui o Newcastle Monteiro O time deles Todo Fechadinho Também Apesar de tá Perdendo Olha o passe Lá Olha a dominada Do Haaland Ele domina a bola A bola vai 5 metros Longe dele De La Cruz Vem tocando aqui Haaland A jogada Tocou Rafinha Tenta o cruzamento Ali Vai pra eles A bola O Mohamed Vem pra cá Pra dar uma Prendida aqui Na bola Tocou no Balder Olha o Balder Não Balder Perdeu a bola E tome Contra-ataque Do Soutenhampton Eles voltaram A jogada Olha o time Deles chegando Vamos lá Rafinha Isso Rafinha Nossa Trombada Aqui atrás 66 minutos Um jogo difícil Né galera Não dá nem Pra respirar Né Você precisa Fazer mais um golzinho Aqui pra ficar Mais de boa No jogo Vem levando Rafinha Toca a bola Bazar Vem no passe Vem tentando Achar espaço Aqui o Newcastle Olha o Haaland Haaland Ficou com ela Consegue brigar Com dois É o milagre De Jesus Ele não perde a bola Vem pra cima Aqui o Mohamed Vai vai Chuta de longe Ali o Delacruz Tá doido Time dos caras Todo trancado Velho Vem que vem Eu sou o Tihampton Mohamed Tem que tomar cuidado Aqui O time deles Vai tentar Aqueles lançamentinhos De longe Olha o passe Rafinha O cruzamento Ai 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 A bola sai Os caras ficam puto Da vida ali É isso aí cara Eu conheço Esse sentimento Eu conheço Dá uma raiva mesmo Deixa eu mudar aqui galera Vai sair o Baldé Vai entrar aqui O Malcom E vai entrar o Maximim No lugar Do Do Ali né Então eu tô até gostando Dessa tática aqui Desse posicionamento A configuração É a mesma Da Da tática Que eu já vim usando Mas o posicionamento Eu achei legal Tá até melhor O time Acho que a parte De movimentação Melhorou um pouco Olha aí Perde umas bolas Dominada No meio campo Ali Vamos lá Malcom Acabou de entrar No jogo Tá afim de mostrar Serviço Ali o Malcom Tocou Mohamed Ali Ali nada É o Maximim Que tava por ali A jogada O cruzamento Saiu A bola ali Do Haaland O cara Caiu ali O Malcom O divisão Optou a falta Eu achei que ia dar Até pra bater Rápido Isso daí Vamos lá Vai bater Ali pra dentro Ah Debaixo do gol O cara Erra Cabeçado Ah Mas puta que pariu Que palhaçada Que que é isso Cara Tá na cara Do gol Amor de Deus Brincadeira Viu 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 Haja saco Viu Vamos lá Aí os caras Vão do outro lado Eles fazem gol de cabeça Do lado da meia lua Vem pra cima Ali o Soutin Hampton Toca a bola Na lateral Monteiro Ai 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 Esse canteio Aquele jogo arrastado Que não se resolve É um perigo Esse jogo Vamos lá Vai bater Esse canteio O time deles Vai 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 Consegue ficar com ela Desgraçado Maldito Do maleitoso Olha o lançamento Que esse cara deu Impressionante O tal do Haaland Vem pra cima O time deles Lançamento longo Por aqui Deu certa jogada Tocou atrás Malcom Que nem um gato Ali pra roubar a bola Vem levando No contra-ataque O Malcom Vamos lá Tá todo mundo Impedido Olha só Tá difícil Né querido Tá difícil Vai Vai benzer Vai Vai benzer Tem que achar Aquelas veinhas Que benza Tá difícil Tá difícil Mesmo Tem que achar A senhorinha Que benza Leva a guabetta Cabeia benza Tá complicado A situação Pro Haaland Não consegue Mais jogar bola Tá difícil Pro homem 90 minutos 90 minutos Vamos lá 91 Vem tocando O time deles Acaba aí Visão Já deu Né Nossa Voltamos As vitórias Galera Duas vitórias Seguidas Um sufoco Desgraçado Né Eu não tô Nada feliz Dois gols De bola Parada Né Mas é o que Deu pra fazer Galera Infelizmente Aí Eu me Eu me coloco Sem centroavante Na temporada Porque não tem Centroavante Tá ali o De La Cruz Nota 7,5 Melhor em campo Vamos ver a tabela Como é que fica Né Cadê o Liverpool E cadê o Arsenal O Manchester Ganhou O Arsenal Ganhou E o Liverpool Empatou Galera Empata O Liverpool Cai pra 4 pontos A diferença Pro líder Cai pra 4 pontos A diferença Pro Liverpool Começa A dar uma melhorada Na temporada As coisas Né É Vamos dar uma olhada Também aqui no calendário Galera Olha aí Deu bastante tempo De folga Aí pros caras Né Agora no próximo episódio Tem jogo de seleção Temos Holanda E França Pela frente E depois Galera Tem Real Madrid E Tottenham Né Olha a sequencinha Hein Real Madrid Tottenham Real Madrid Vamos ver os outros jogos De Liverpool E Arsenal O Arsenal Tem o Overhampton Liverpool tem clássico Contra o Everton Aqui nessa rodada O Liverpool Tem o Fulham E o Arsenal O Burley É Já tá começando A ficar difícil Aqui O Arsenal Pega o Brighton E o Liverpool Pega o Overhampton O calendário Dele está fácil Hein cara Putz Aqui galera Arsenal pega Leicester Liverpool Pega Burley Aqui Deixa eu ver Liverpool Pega o Brighton E o Arsenal Salt-Hampton É Acho que todos os clássicos Que tinham Que eles tinham que disputar Já foi E aqui galera Arsenal pega Tottenham E o Liverpool Pega o Leicester Né Na última rodada Então Só se der uma zebra Muito grande Galera Porque o caminho Dele está bem Tranquilo Agora No próximo episódio Nós vamos ter Seleção Brasileira E jogos Contra Holanda E França Pela frente Que prometem Ser jogaço Valeu galera Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Um abração E vida longa Ao Fute Rock Valeu Fui Tchau Tchau